É isso aí, rapaziada. Trazendo novidade aqui pra você. Acabou de acontecer no último dia 6 de janeiro a atualização de todos os modelos da linha Honda 2023. Valores atualizados no consórcio Honda. Vou estar postando pra vocês agora a seguir. Dá uma olhadinha. E você querendo ver simulações do financiamento, corre aí no link do meu WhatsApp. Vá lá no meu perfil do WhatsApp no catálogo. Tem simulações do financiamento, parcelamento do cartão, tabelinha do consórcio também. E venha realizar seu sonho comigo. Vem pra cá. Lembrando que agora eu sou consultor de vendas nacional e faço atendimento aí pra todo o Brasil. Você aí, de qualquer lugar do Brasil, querendo realizar seu sonho comigo através do consórcio Honda, receita lá todo acompanhamento e suporte e juntos vamos tornar seu sonho real. Vem pra cá, tamo junto. Estou esperando com você. Vem. 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 Vem.